Vamos lá, vamos lá, vamos lá, ó Tá com 86.966 Quando eu comprei, tava com 14.000 km Essa motoca E eu comprei ela de um brasileiro Aqui, lá de Santa Catarina Ele comprou com a primeira moto Ele nunca tinha tirado carta no Brasil Então ele tirou a carta aqui na Austrália E comprou com a primeira moto dele E ele tava vendendo Pra Comprar uma Harley Davidson Que era o sonho, era o sonho E aí eu comprei, pra fazer entrega essa moto é espetacular São dois cilindros Ela tem dois cilindros Tem 250 cilindradas E essa moto não foi pro Brasil É uma V-Strom 250 Ó, fica no sol Ela fica no sol, fica na chuva Fica no vento, fica no calor, fica no frio Eu não tenho garagem Então dá uma dó Dois discos, dianteira e traseira Aquela coisa que o motociclista gosta Essa motinha eu tenho E o que que é legal Ela não é alta Ela é baixinha A pessoa que tem um metro e cinquenta e cinco aqui Fica tranquilamente na moto Olha lá, tá vendo Fica tranquilo Um metro e cinquenta e cinco aqui Vai tranquilo Duzenta e cinquenta cilindradas Dois cilindros Não vibra Essa moto não vibra E pra... Pro meu trabalho Que eu fico o dia inteiro sentado Em cima dessa moto É perfeito 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 Eu não fico cansado nessa moto Tem um assento em dois níveis O meu e o do garupa Juntos O assento não é separado Junto Não sei se dá pra ver aqui Não é separado É juntinho Econômica Ela faz... Minimamente ela faz vinte e sete Deixa eu ver se eu consigo ver aqui No mínimo ela faz vinte e sete com um litro Olha lá Vinte e sete ponto dois Tá dando pra ver aí? Olha lá Vinte e sete ponto dois Quando não Já cheguei a fazer trinta e trinta e um Com ela É muito econômica É uma moto que vale muito a pena E a Suzuki não mandou essa moto pro Brasil Se ela fosse pro Brasil Ela ia competir Pra quem já me acompanha aqui Sabe que no Brasil eu tinha uma... Uma Versys 300 da... Da Kawasaki Caraca Primeira vez na minha vida Que eu vejo isso Que eu vejo isso Aí no Brasil se eu não me engano tem a... A BMW 300 E qual outra que compete? Não sei E aí XRE 300 talvez? Essa moto seria pra competir com essas duas Principalmente com essas duas Mas o diferencial dessa moto São os dois cilindros E essa moto não vibra quase nada Nada Então essa aqui é a minha Lenin australiana A guerreira de todos os dias Todas as noites Todas as horas Tudo que eu faço na Austrália Eu vou de moto E foi engraçado que eu cheguei aqui Os meus primeiros seis meses Os primeiros seis meses Quem é... Quem faz o... O intercâmbio de estudo e trabalho Os primeiros seis meses Você vai trabalhar pra caramba Pra guardar grana E pra renovar o visto Se você gostar do país E aí eu fiz a renovação do visto Dos seis meses Eu lembro que eu paguei tudo Seguro de saúde O visto E já a primeira parcela da escola E aí sobrou grana Eu paguei na época Quatro mil e quinhentos dólares Nessa moto Dólares australianos, tá? Então é quatro mil e quinhentos Vezes três ponto trinta Mais ou menos É o valor de hoje Na época tava três Exatamente três reais O dólar australiano Essa moto é dois mil e dezenove Então ele comprou ela zero Rodou quatorze mil quilômetros no ano Porque como ele tirou a carta aqui É... A pessoa já não pode sair comprando uma moto Quando ela tira a carta Ela não compra uma moto É... De alta cilindrada Ela tem que comprar a moto Que tá na especificação Pra ela poder dirigir Porque ela vai passando por fases O primeiro ano Ela não pode andar com garupa Não pode andar com suporte de celular Aí quando ela muda Muda a classificação da carta dela Aí ela começa Ah, posso usar celular E posso comprar uma moto De maior cilindrada Então ele deu um pulo De uma 250 E foi pra moto de entrada Da Harley 9... 883 883 Ele comprou Então é isso Essa é a minha leninha australiana 2019 Agora tá com 86 mil Eu acredito que até o final Da minha estada na Austrália Vai bater uns 110 Que eu ando mais ou menos Uns mil km por semana Uns mil km por semana É o que eu rodo E é perfeita É a minha leninha Sou apaixonado Não consigo viver sem isso Gostou desse vídeo? Faz o seguinte Se você ainda não está inscrito Nesse canal Por favor Faça sua inscrição Aperta aí o botãozinho Do sininho Pra você receber Notificação Assim que eu postar Novos vídeos Aí pra baixo Você vai encontrar Mais vídeos Falando aqui da Austrália Esse canal Falando sobre a Austrália Começou tem mais ou menos Uns dois meses Eu conto um pouquinho Da minha vida E as coisas que eu faço Aqui na Austrália E as viagens Que eu me aventuro A fazer Sinta-se à vontade Pode mexer em tudo aí Cuidado hein Eu sei tudo que tem Nesse negócio aqui E se ficou alguma dúvida Deixe a sua pergunta aí embaixo Que daqui a pouquinho eu respondo Até o próximo vídeo Eu acho que é a diferença Do trabalho aqui Vai ser bem Vamos trabalhar Vamos trabalhar